O que é o campeonato brasileiro? O que é o campeonato brasileiro? Para trás, nesse grande prêmio brasileirão, chegou a liderar por muitas rodadas, agora já está em quinto nesse grid. Para isso mudou o piloto, o novo piloto no cockpit do Brunegos. Finalmente, ele apita a bola, está rolando, é o campeonato brasileiro que você curte ao vivo. Aqui embora o Romero, grande passe na direita para o Jadson, lá vem cruzamento na segunda trave, olha a chegada do Clayson, bateu cruzado, tira o Willian Arão. Agora vem aqui para o lado esquerdo com o Avelari, toma cruzamento na área, tira de cabeça o Rever. Levantamento de bola, Romero deu uma casquinha, a bola vai passar e vai sair lá do outro lado. Everton, Everton para o Vitinho, lá na esquerda recebeu para cruzamento o René, a bola vai passando e passa na frente do gol. Ninguém conseguiu encostar, faz a abertura para a Paquetá, lá na ponta tem passando o Vitinho, ele devolveu, Everton Ribeiro vem cruzamento, a bola bate no Léo Santos. A cobrança, a bola ali na primeira trave, Arão subiu, tira de cabeça a Avelar, completa Clayson. E agora o escanteio que o Jadson vai bater aqui pelo lado esquerdo. Vem a bola lá na segunda trave, o desvio, a bola vai para fora. Esquerda com o Vitinho, de novo para cima do Gabriel, já passou como quis, olha o cruzamento para trás. Paquetá, batida, Cássio! A visão do Cássio, autorizado, o Vitinho vem por cobertura, a bola passa, assustando. Olha, tirou tinta da trave, hein? Não dava, o Cássio não ia chegar, né? Porque a bola para o segundo giro, olha o Romero, tentou um driblinho, perdeu a bola, Everton Ribeiro tocou no Vitinho, vem a batida por cobertura para fora! Boa passagem do William Arão nas costas ali do Avelar, vem cruzamento na área, a bola passa por... E a cobrança do Vitinho, bola fechada, o desvio de cabeça do Uribe... Está aí o Everton, tocou mal de graça para o Vital, a batida, defendeu o César, voltou no Jadson, vai para o Douglas, a batida, espalma, César! O juiz vai autorizar aqui, a bola volta a rolar na Arena Corinthians, é o segundo tempo, vigésimo passe longo para o Paquetá, posição legal, ele tenta bater cruzado no meio do caminho, E o Léo Santos, já está na intermediária, vai embora o Réber, pode até bater, perna esquerda, a batida, Cássio! Cobrança do Vitinho, em bola na primeira trave, desviou ali a zaga do Corinthians, está viva a bola, Cássio deu um soco, devolução para o Pará, lá vem cruzamento na grande área, o toque de cabeça do Uribe, a bola vai sobrar no Arão, a bola vai subindo e acaba caindo por trás do Cássio, ele pegou... Vem a bola fechada na primeira trave, Ralf tirou, olha a sobra do outro lado, vem Everton Ribeiro, foi bloqueado ali pela presença do Matheus Vital, Pará, cruzamento para o área, o desvio, Cássio, o bandeirinha já estava dando impedimento, lá vem a cobrança do escanteio pelo Vitinho, olha o toque de cabeça! Gol do Flamengo! Bola para o Pedrinho, cabe o tiro, perna esquerda, vem a batida, a bola passa! Outra vez Vitinho, na primeira trave, desvio, a bola sobrou na entrada da área, Paquetá! Gol do Flamengo! De novo, Paquetá! 20 minutos do segundo tempo! Agora fica uma linha de três, porque a gente já forma uma linha de três, libera... Vai o Jadson para o Eberson! Dentro vai chegando o Paquetá, Rodinei rolou para o René, a batida, Cássio, René! Gol do Flamengo! Enchiste do Flamengo! O que é isso?